O novo sabonete Leather Alô, tem um problema aqui, como é que nós vamos mostrar essas coisas? Aqui, o grande melhor Precisa ver, são lindas Tá bem, vou arrumando o stand que eu já desço Puxa, é bonito mesmo Diremos assim, este azul do novo sabonete Leather é azul como o céu Este verde é tão vivo quanto... Quanto o verde da natureza, é claro Muita gente famosa hoje em dia apareceu no início da TV fazendo comerciais Olha aí a Eva Vilma e o John Herbert ainda casadinhas Eles faziam sucesso na TV como o par romântico da série Alô, Dossura Bem abrigadas No frio muitos hábitos se modificam, menos o hábito de aplicar mundialmente Também no inverno a gente transpira normalmente Moon é hábito diário, também quando faz frio Moon não estraga minha roupa, não irrita pele e protege perfumando Nas duas embalagens use Moon, você se sentirá bem e os outros também Admito, confesso Outra preciosidade, estrelando Valmor Chagas Não se parece com Tergal Mas só durante as duas primeiras horas, ouviram? Porque depois Tergal continua impecável, não perde os vincos nem a massa Enquanto as outras, olha aí Mas Tergal permanece impecável pelas horas afora Porém Tergal só é Tergal com a etiqueta, ouviu? Tergal é a etiqueta E para terminar, uma das duplas de maior sucesso da nossa TV Renato Corte Real e Jô Soares Ainda bem que existe o Seguro de Responsabilidade Civil do Grupo Atlântica de Seguros Você se interessa por televisão?